Música Estamos de volta com o programa da comunidade Sei que você está pegada aí no almoço Então aproveita para ouvir essa dica que eu tenho para você O segredinho minhoto de hoje é para amaciar a carne Deixe descansar por até duas horas Numa mistura de minhoto com azeite de oliva Fica macia, macia a carne, viu? E tem mais Para deixar o bife super molinho Acrescente uma colher de sopa de minhoto Na água na hora do cozimento Quer mais? Se a carne vai ser cozida Não precisa deixar de molho não É só acrescentar uma colher de sopa de minhoto Na água na hora do cozimento Tempere com carinho Tempere com minhoto 11 horas e 31 minutinhos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente acabou de falar de comida Estou com a fome Olha o que a gente já falou hoje de comida, né? Fecharia do almirante, minhoto Para poder amaciar o bife Olha só, vamos para falar um pouquinho de saúde agora São 11h31 Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Está no ar Saúde Nota 10 Saúde Nota 10 Oferecimento Vick Vaporubi Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos E olha só, a gente passou por um período de carnaval Onde os jovens vão para as ruas mesmo Não querem nem saber Saem beijando todo mundo Nós inclusive fizemos uma reportagem sobre a doença do beijo também Quais são as doenças que podem ser contraídas no período de carnaval e em qualquer período do ano E as doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado e muito nos jovens por um simples motivo Eles não usam o preservativo É a reportagem de hoje que a gente vai acompanhar São pelo menos aí, olha, jovens entre 15 e 24 anos São os que menos usam camisinha no país E foi o que constatou uma pesquisa do Ministério da Saúde É o que a gente vai ver agora na reportagem Aula de Física Noções sobre força elétrica desafiam os alunos Não quer dizer o quê? Porque elas se atraem mutuamente Mas essa é só uma das lições que eles aprendem em sala de aula Os números, as fórmulas, vez ou outra dão lugar para assuntos que ainda são considerados tabus Eles passam muito assunto sobre as doenças de beijo Necessões imitíveis, sexualmente transmissíveis Que cuidados precisam ter? Precações, essas coisas E são elas, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS que preocupam Acho que todas as doenças assustam Essa escola estadual passou a trabalhar esses temas para prevenir mesmo Quando a gente começa a falar das doenças sexualmente transmissíveis Que a gente começa a dizer das causas e tudo Eles ficam um pouco tímidos Mas depois eles começam a interagir Porque é um assunto que é de interesse deles A Secretaria de Educação do Estado tem levado campanhas e projetos contra as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS A todas as escolas públicas da capital e do interior Nós sempre fazemos algumas campanhas, as escolas se programam para fazer Os jovens entre 15 e 24 anos são alvo da campanha Porque segundo o Ministério da Saúde, a maioria nessa faixa etária não usa camisinha E esse é o problema? Esse sexólogo diz que há vários motivos, mas a falta de orientação ainda é a principal causa Um deles está relacionado ao fato do tabu realmente do sexo, né? Porque muitas vezes não tem essa orientação em casa e a primeira experiência ela vai do grosso modo A ausência da camisinha nas relações sexuais está ligada ao aumento dos casos de HIV no Estado Os jovens, os adolescentes estão se expondo ao vírus Na sua primeira relação sexual, nas primeiras relações sexuais Pelo não uso do preservativo, ou seja, estão falhando com a questão da prevenção Os casos de AIDS ainda preocupam porque só aumentam De 2001 para cá, foram 12.031 registrados no Estado Depois de Manaus, Parintins, Tabatinga e Itacoatiara são os municípios que preocupam O Amazonas está entre os estados com as maiores taxas de detecção do vírus HIV E mortalidade por AIDS em todo o país Outra doença que preocupa é o HPV Por isso, nas unidades básicas de saúde e policlínicas Os profissionais foram orientados a dobrar a atenção para os casos suspeitos Qualquer profissional de saúde, ele ao identificar pessoas que apresentam sinais Ou sintomas suspeitos dessa doença Ele é obrigado a fazer um registro disso E esse registro, ele é então consolidado pela Secretaria Municipal de Saúde Ano passado, os casos de HPV registrados em Manaus Chegaram a 169 A ideia dos órgãos de saúde e de combate às doenças sexualmente transmissíveis É desenvolver campanhas durante todo o ano Para incentivar o uso da camisinha Entre os jovens que já têm a vida sexual ativa Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para os pais aqui E aí vai ter muito pai que vai dizer Mas tu nem é mãe para tu me dizer nada Não, não sou realmente não Mas sou uma mulher que procura me informar, procura ler Nós estamos no século XXI No século XXI, todos os meninos e adolescentes na escola Têm celular com acesso à internet E se você não tiver, não der esse acesso à internet para o seu filho em casa Ele vai encontrar no celular do colega Vai encontrar no computador da escola Vai encontrar na casa do coleguinha Que os pais não têm o mesmo cuidado que você tem Então, não conversar sobre sexo em casa Jamais evitou que uma menina, um adolescente ou um menino ou uma menina Tivesse relações sexuais na adolescência Se você que está em casa, vocês pais, não conversarem com eles Eles vão saber na rua Não tem para onde correr Então é melhor chamar o filho Chamar a filha Porque a maior dificuldade é conversar com a filha Porque o filho é aquela história do garanhão, né? O pai já fala logo, meu filho É o seguinte, quanto mais mulher você pegar, põe a camisinha, né? Mas tem que pegar assim porque é garanhão E aí a menina não tem essa conversa com a mãe Ou não tem essa conversa com o pai E como é que fica? Ela fica vulnerável Porque o menino vai pegar a garota E vai dizer para a garota que ama Vai vir com toda aquela história, aquele papo que você caiu Por isso que ela está hoje aí no mundo E vai convencer a sua filha a ter uma relação sexual sem camisinha Porque você não disse para ela os perigos De se ter uma relação sexual sem camisinha Então é importante que tenha essa conversa em casa Procura um psicólogo Procura alguém que possa lhe ajudar Para saber o momento exato E na hora que esse momento chegar Não corra dele Enfrente essa dificuldade Converse com a sua filha Esclareça para ela a situação Para que ela não aprenda da pior forma possível Já disse aqui o especialista Sexólogo Da reportagem da Marquinhos Pereira Então não fuja desse assunto Converse com esse assunto Porque mesmo dizendo Conversando Ainda tem menino que aparece com a outra embuchada em casa Lá vem a mulher A menina grávida 16, 17 anos, 18 anos Está grávida Grávida por quê? Porque não conversou E disse que camisinha evita a doença sexualmente transmissível E evita também o bebê Para se ter no momento maduro da vida No momento em que você escolher E no momento em que programar e planejar São 11 horas e 37 minutos Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10 Saúde Nota 10 Oferecimento Vick Vaporub Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos 11h38 Você que está aí do outro lado acompanhando esse programa da Comunidade Show de Bola Vamos lá, vamos lá falar sobre passagem de comando Você que está aí do outro lado já ouviu falar em embaixada, consulado Consulado é o escritório administrativo dos países que ficam normalmente aí nas cidades Ou capitais ou não E hoje a gente vai trazer para você a reportagem sobre a passagem de comando do consulado da Alemanha O pai passou o consulado para a responsabilidade da filha E a gente vai acompanhar a reportagem agora aqui na tela A cerimônia no Centro Cultural Palácio Rio Negro reuniu empresários Além de autoridades políticas e militares do Amazonas De acordo com a lei alemã, após os 65 anos de idade O consul deve ser trocado por outro representante Por esse motivo, o consul Martin Klenk, que tem 67 anos, se despediu do cargo Ele recebeu homenagens e destacou os trabalhos feitos para promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha Olha só vai, a nossa função é ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda, turistas No outro lado, ajudando brasileiros que estão querendo viajar para a Alemanha Quem assumiu o consulado foi a filha de Martin Klenk e a advogada Claudine Klenk, de 39 anos de idade E ela já tem projetos para promover acordos econômicos entre os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima E a Alemanha, principalmente para atrair empresas alemães ao polo industrial de Manaus Anualmente o corpo consular é reunido em Brasília, tem o Ministério das Relações também exteriores Inclusive a Câmara da Indústria Brasil-Alemanha Que facilita essa entrada de novos interesses de alemães de querer empresas virem também instalar uma empresa aqui no Amazonas Isso é importante gente, isso aí, mais uma vez aí, consolida as relações que a gente tem com os outros países Estabelece esse contato de culturas e troca de informações e principalmente nos traz essa certeza de boa convivência com outros países Ter um consulado nas cidades e não necessariamente é obrigatório que seja na capital A obrigação é que as embaixadas sejam nas capitais Mas o consulado pode ser em qualquer cidade do país É importante para que aquele alemão ou aquele estrangeiro que more no país tenha um contato com a cultura dele E isso é extremamente importante, né? Principalmente no consulado que são os processos administrativos, resolve problemas administrativos como passaporte, documentação Caso seja necessário, e a gente traz aí mais uma consolidação desse contato que o Brasil tem, que o Amazonas tem com o povo alemão 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado Informações culturais, vai ter peça, peça de teatro para você que está aí do outro lado Volta as imagens para mim, por favor, aí, diretão Olha, a paixão segundo Adélia Prado Quem vai fazer a interpretação é a atriz Elisa Lucinda Que está comemorando 30 anos de carreira E 20 anos de uma parceria que deu super certo A Elisa Lucinda está comemorando junto com a diretora Giovana Pires 20 anos de trabalho E eles estão usando aí esse texto da poeta Adélia Prado Para justamente trazer toda essa cultura, toda essa força desse trabalho todo Junto aqui com os amazonenses, junto com os manauaras Vamos conversar agora com a atriz Elisa Lucinda Tudo bom, Elisa? Como é que vai? Eu quero fazer uma foto Ai, que bom Para depois, vem para a capa estilada aqui Isso, está bom aí, está bom aí Tudo bom, Elisa? Tudo ótimo Quais são os dias de apresentação da peça? Olha, a gente vai fazer sábado e domingo Aqui nessa cidade maravilhosa Que é uma cidade maravilhosa mesmo Eu adoro, eu acho que o Brasil todo tem que conhecer o Amazonas e conhecer Manaus Toda hora eu vejo alguém lindo falando comigo É a moça da recepção É a repórter É a entrevistadora É a secretária É cheio da beleza, assim Indígena, né? O tempo inteiro, lindo Eu acho que isso é extremamente importante Porque a gente mostra o que é essa simpatia E o que é essa alegria toda do amazonense, né Elisa? É, o tempo inteiro, muito afetuoso É a primeira vez? É a segunda vez, eu fiz o Parem de Falar Mal da Rotina Em novembro, eu me lembro, não sei, outubro E lotou, assim, foi três dias Foi uma delícia Agora a gente vai fazer sábado e domingo A Paixão segundo Adélia Prado Que show, né? É um jeito de tornar a literatura mais acessível mesmo E essa peça é uma peça que traz um universo feminino tão universal A história é de um amor entre ela e o Jonathan Que é um personagem que ela criou Adélia Prado é a nossa mais conhecida poetisa A mais popular Você está acompanhando imagens da trecho da peça aí? Você está acompanhando agora? Ai, que delícia O André Ramos, que trabalha comigo E que é a direção da Giovana Pires Dizem que quem vê o espetáculo fica emocionadíssimo Ficamos três meses no Rio, na sala de cultura Laura Alvim E lotado, sabe? E as pessoas choram, riem Os jovens têm que ver a peça E é uma forma de revelar Eu estava lendo ali o release, né? Aqui fala assim É uma forma de revelar a noção pagã e sacra do pecado Eu achei tão interessante esse antagonismo, né? Da gentilidade E ela não... O que ela faz é desantagonizar Então todo mundo sai meio sem... Meio absolvido, sabe? Daquela culpa A culpa que a gente tem, né? Então essa é uma mulher religiosa Mas que também deseja Então ela diz assim Deus não me fez ter a cintura Para o diabo fazer o resto Ou tudo é bento Ou nada é bento Que show! Deixa eu só dizer um recado para você que está aí do outro lado Faz, pega, prepara o celular Que lá vem promoção, né? Você vai fazer uma foto do WhatsApp Para poder mandar aqui para o nosso WhatsApp 991537959 Faz uma foto agora Eu conversando aqui com a Elisa E a gente vai sortear dois pares de ingressos Um par de ingressos do sábado E um par para o domingo Quais são os horários da apresentação? É para ir com o namorado, hein? É para ir com o namorado Por isso que a gente está dando um par Ou então arranjar lá Qual é o horário da apresentação da peça? Quais são os horários? As 20 horas no sábado E 19 horas no domingo É só uma apresentação? Apresentação única no sábado e única no domingo? Única no domingo Eu não perderia se eu morasse aqui Não, né? Ainda mais que é no Teatro Amazonas, né? Não, porque ela principalmente É uma peça que acorda a gente para o nosso papel de criatura A gente desenvolveu uma soberba Por causa do dinheiro Por causa da divisão de castas, de classes sobre a outra De superioridade E a gente esquece que a gente é pequeno Diante disso tudo, né? A gente é pequeno diante de uma estrela Que a gente vê pequenininha Mas a estrela é muito maior do que o ser humano Então, assim, é lindo A delicadeza com que a Adélia vai traçando esse desenho pelo cotidiano nosso Esse cotidiano mais simples Onde passeia o nosso desejo, a nossa fé Sem brigarem uma com as outras, sabe? Agora, olha, o diretor está me dizendo aqui agora Que a gente já sabia, mas eu vou fazer referência Porque eu não sabia que a gente ia abordar esse assunto Vindo aqui, Ingrid Porque a Lucinda também é escritora, né? E ela está trazendo aqui dois livros para a gente Que é Elisa Lucinda, Vozes Guardadas Vou mostrar aqui para o Ruth É para o Ruth que eu vou mostrar Esse aqui é um livro Vozes Guardadas é o nome do livro É uma coletânea de poesias São dois livros O Jardim das Cartas e o livro do desenho Aqui dentro Aqui dentro está o livro do desenho São dois livros E é o livro Posso mostrar? Pode, por favor Meu caçulinha Adoro Que show É, tem poemas aqui Bem, bem interessantes Aqui O poema é para mim terra firme Como é para o náufrago a ilha Sabe? E é mesmo Isso é São dois livros que eu juntei nesses 11 anos Sem publicar poesia Eu sou poetisa Sou escritora, né? Há muitos anos E esse é o meu primeiro romance Que foi finalista no Prêmio São Paulo de Literatura Que é uma autobiografia não autorizada Do Fernando Pessoa Nosso poeta O maior poeta de língua brasileira Deixa eu mostrar aqui enquanto você fala Ah, você queira Não, aí o diretor já está Eu quero esse Ele já está aqui Eu quero esse Se tu pegar esse Eu vou pegar o outro Eu vou logo avisando Olha aí, ó Ai, que bonitinho Em que livraria Vende na Saraiva Vende, vende a Saraiva Inclusive parceira desse lançamento Ela foi Aham Não, vai encontrar em qualquer boa livraria Qualquer boa livraria você encontra Tá aí Mas essas duas aqui a gente vai sortear E a gente faz o seguinte A gente compra, né? Porque dá para a gente passar lá na Saraiva Dá logo com o seu diretor Para ele ir lá ver a peça A gente compra, leva lá para a peça Para ela poder autografar para a gente Autografar Né? Já dou logo uma solução Mas lá na peça você pode comprar Vai ter livro lá na peça na hora? Sim, eu faço em cada espetáculo Uma livraria ambulante Tá certa Porque mistura logo as culturas, né? É, os diálogos Os diálogos Quanto é que está o livro desse? Quanto é que é? Esse aqui está? Esse é o mais caro dos meus livros Custa 60 Esse aí Que não é nada para o conhecimento cultural Que a gente tem, né? Esse custa 50 E esse aqui são 50 reais Mas eu acho, também acho Bom fazer uma defesa aqui do livro O livro é um bem que não gasta Você pode durar 100 anos Gente Você empresta para várias pessoas É incrível É muito O custo-benefício é muito bom E eu já disse para o Ivan Eu fiz aniversário recentemente Eu falei para o Ivan Perguntou o que é que tu quer de presente? Livro, Ivan Eu quero livro Você falou? Falei Quero livro Tem que me dar livro de presente Aliás, todo mundo fica sabendo Que eu quero só livro de presente Não quero mais nada na minha vida Só livro de presente É um companheiro Se as pessoas soubessem que aqui dentro tem erotismo Imaginação Poesia Tem religião Religião Enfim Se as pessoas soubessem o que pode acontecer dentro do livro Todo mundo ia ser doido por leitura E gente, olha Eu acho que a gente precisa abandonar Eita, Alisson Tá ótimo A gente tem que abandonar um pouquinho a televisão A gente tem que abandonar um pouquinho tantas séries Porque está todo mundo viciado em séries E entrar um pouco mais na nossa própria imaginação Porque é isso que o livro faz É verdade O livro faz com que a gente mergulhe dentro da nossa cabeça Dentro do nosso ser pensante E faz com que a gente recrie e crie dentro da nossa cabeça O que está naquelas folhas Não é isso? E esse é que é o bom exercício Você, cada... Uma Gabriela, antes de ser novela Foi literatura Então cada um tinha a sua Gabriela na cabeça Do Jorge Amado Você entende? Exato Você que cria o seu... O seu... Né? A sua imaginação A sua... A sua imaginação É que desenha o personagem Há alguns autores que chamam os leitores de co-autores Por causa disso E olha É impressionante quando a gente lê o livro Que vai ver o livro no cinema Tem muita gente que sai decepcionada Porque a gente fez realmente toda essa história na cabeça da gente E era apaixonada pelo personagem Apaixonado pela personagem Enquanto chega lá Ah, mas não era assim que eu estava imaginando É porque é a imaginação do outro, né? É a imaginação do diretor Do diretor Do diretor do filme Que não é a sua Que não é a sua Mas voltando à peça, né? Já está há quanto tempo em cartaz com a peça? Ela é novinha São três meses Estranhamos em novembro do ano passado Com o patrocínio da Vivo Que tem esse projeto lindo Chamado Vivo em Cena Onde Manaus está sempre dentro do Do roteiro Do roteiro, né? Assim, eu estou muito impressionada Porque pensei que era uma peça que os homens Eu sabia que os homens podiam gostar Mas eu achava que as mulheres iam compreender imediatamente logo E no entanto Tem muito homem que chora na peça, sabe? Tem homem que chora? Chora, chora Se seu homem está com problema de não chorar Leva para a peça Agora, gente É impressionante como Uma peça teatral Um livro Tudo isso que traz a gente Esse calor das palavras Elas nos emocionam, né? E quando Eu acho que a grande realização para um ator É justamente trazer essa emoção, né? É A nossa brincadeira preferida É poder Com a palavra Com a nossa Com aquela ficção Porque você entra no diatro Fica o pacto Está pactuado Que a partir de agora Tudo que está acontecendo nessa sala É verdade Entendeu? Então eu digo Olha essa esmeralda Esmeralda não Esse rubi E para todo mundo é um rubi Esse anel aqui Entendeu? Então Esse é o pacto do teatro Lá dentro Nós podemos fazer o que a gente quiser E podemos inclusive Fazer uma boa leitura da vida Quem vai ao teatro Vai se ver Exato Vai se ver Naquelas personagens Que nós apresentamos Vai se ver Naquelas emoções Se identificar, né? Se identificar Quando você vai ao teatro Você não vai ver o outro não Você vai se ver Você vai se ver Você vai lá se ver Muito obrigada, Lucinda Querida Eu espero vocês lá, hein? Seja mais Vem aqui Olha, seja bem-vinda Mais uma vez Ao Amazonas Seja bem-vinda Mais uma vez a Manaus Eu espero que seja um sucesso Poxa, olha Parabéns por essa cidade Por vocês existirem nesse país E a gente Eu lamento que a gente Seja Por ser tão grande Fique tão longe Distante, né? Mas eu tenho muito orgulho De ser brasileira Quando eu chego aqui E muito orgulho De conhecer aqui esse povo Obrigada, Lucinda A gente está falando aqui De teatro E você falou aqui Que tem muita gente bonita Gente bonita do início Até o fim E tem mais uma bonita aqui Que vai cantar Que é a Nanda Moura Que vai soltar um pouco A voz Que mulher linda Essa Eu estou impressionada Estou impressionada Nanda, pode cantar Nanda Vamos lá Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis E vou descendo por todas as suas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa Não, a minha honey Baby 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 Honey Baby A minha honey Baby 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 Honey Baby Mas sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis E vou descendo por todas as suas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa E não me importa Não, a minha honey Baby 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 Honey Baby A minha honey Baby 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 Honey Baby A minha honey Baby 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 Honey Honey Baby I'm your honey Baby 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 Honey Baby Amém.